BUSKOVIT Um tema de ficção científica. Se os relativistas têm razão, se vivemos num universo de quatro dimensões, e se pudéssemos disso tomar consciência, aquilo que chamamos o senso comum estouraria. Autores de antecipação esforçam-se por pensar em termos de espaço-tempo. Aos seus esforços correspondem num plano de investigação mais puro e numa linguagem teórica, os dos grandes físico-matemáticos. Mas será o homem capaz de pensar em quatro dimensões? Ser-lhes iam necessários outras estruturas mentais? Essas estruturas estarão reservadas para o homem a seguir e ao homem o ser da próxima mutação? E esse homem a seguir ao homem estará já entre nós? Romancistas do Fantástico afirmaram que sim, mas nem Van Gogh, no seu belo livro fantástico sobre os islams, nem Sturgeon, na sua descrição dos mais que humanos, ousaram imaginar uma personagem tão fabulosa como Roger Boscovich, homem que teria sofrido uma mutação, viajante do tempo, extraterrestre, camuflado através ou atrás desse sérvio mistério. Boscovich teria nascido em 1711 em Dobrovinnik. É pelo menos o que ele declarou aos 14 anos ao ingressar-se como estudante voluntário no Colégio Jesuíta de Roma. Ali estudou matemática, astronomia e teologia. Em 1728, tendo terminado seu noviciado, entrou na Ordem dos Jesuítas. Em 1736, publica uma comunicação sobre as manchas do Sol. Em 1740, ensina matemática no Collegium Romanum. Romanum. Depois torna-se conselheiro científico do Vaticano. Cria um observatório, empreende a drenagem dos pântanos pontinos, cerca de Roma. Restaura o simbóreo de São Pedro, médio meridiano entre Roma e Rimini, sobre dois graus de latitude. Depois explora diversas regiões da Europa e da Ásia, e faz pesquisa sobre os próprios locais onde Shilman, mais tarde, descobrirá Troia. É nomeado membro da Real Sociedade de Inglaterra. A 26 de junho de 1760, e nessa ocasião, publica um longo poema, em latim, sobre as aparências visíveis do Sol e da Lua, de que os contemporâneos dizem, é Newton na boca de Virgílio. É recebido pelos maiores eruditos da época, e mantém exclusivamente ou inclusivamente uma importante correspondência com o Dr. Johansson e com Voltaire, Johnson, Voltaire. Em 1763, a nacionalidade francesa é lhe oferecida. Toma a direção do departamento de ótica da Marinha Real, em Paris, onde viverá até 1783. Lalande considera-o o maior sábio vivo. D'Alembert e Laplace ficarão apavorados com as suas ideias avançadas. Em 1785, retira-se para Bassano e consagra-se a impressão das suas obras completas. Morre em Milão, em 1787. É muito recentemente, sob o impulso do governo iugoslavo, que acaba de ser reexaminada a obra de Boscovich, e principalmente a sua teoria da filosofia natural. Editada em Viena, em 1758. A surpresa foi considerável. Alan Lindsay Mackey, ao descrever essa obra no artigo do New Scientist, de 6 de março de 1958, acha que se trata de um espírito do século XX forçado a viver e trabalhar no século XVIII. Verifica-se que Boscovich estava em avanço, não apenas quanto à ciência do seu tempo, mas quanto à nossa própria ciência. Ele propõe uma teoria unitária do universo, uma equação geral e única que comandaria a mecânica, a física, a química, a biologia mesmo, a psicologia. Nessa teoria matemática, a matéria, o espaço e o tempo não são divisíveis até o infinito, mas compostos por pontos, por grãos. Isto faz lembrar os recentes trabalhos de John Cheron e de Heinsberg, que Boscovich parece ultrapassar. Ele consegue dar conta tanto da luz como do magnetismo, da eletricidade e de todos os fenômenos da química conhecidos no seu tempo, descobertos depois ou a descobrir. Encontram-se nos seus trabalhos, ou os quanta, a mecânica ondulatória, o átomo constituído por núcleos. O historiador das ciências, L. L. White, afirma que Boscovich ultrapassou pelo menos em 200 anos a sua época, e que ele só poderia realmente ser compreendido quando a junção entre a relatividade e a física dos quanta por enfim elaborada. Pensa-se que em 1987, quando do 20º aniversário da sua morte, talvez a sua obra esteja avaliada com a justiça que lhe é devida. Ainda não foi proposta qualquer explicação para este caso prodigioso. Duas edições completas da sua obra, uma em sérvio, outra em inglês, estão atualmente em preparação. Na correspondência já publicada, coleção Battersman, entre Boscovich e Voltaire, pode ler-se, entre outras ideias modernas, a criação de um ano geofísico internacional, a transmissão da malária por intermédio dos mosquitos, as possíveis aplicações do caucho, ideia posta em prática por Lacondamin, jesuíta amigo de Boscovich, a existência de planetas em volta de outras estrelas, além do nosso Sol, a possibilidade de localizar o psiquismo numa dada região do corpo. A impossibilidade de localizar o psiquismo numa dada região do corpo. A conservação do grão de quantidade de movimento do mundo. É a constante de Planck. Enunciada em 1900, Boscovich atribui uma importância considerável à alquimia e dá traduções claras científicas da linguagem alquímica. Para ele, por exemplo, os quatro elementos, terra, água, fogo e ar, apenas se distinguem por coordenações especiais das partículas sem massa nem peso que os constitui e que concorda com a investigação de vanguarda sobre a equação universal. O que é igualmente alucinante em Boscovich é o estudo dos acidentes da natureza. Já ali se encontra a mecânica estatística do sábio americano Willard Gibbs, proposta no final do século XIX e admitida apenas no século XX. Ali se encontra também uma explicação moderna da radioatividade, perfeitamente desconhecida no século XVIII, por uma série de exceções às leis naturais. Aquilo a que nós chamamos as penetrações estatísticas das barreiras do potencial. Por que motivo esta obra extraordinária não influenciou o pensamento moderno? Por que os filósofos e sábios alemães que dominaram a investigação até a guerra de 1914 a 1918 eram partidários das estruturas contínuas, enquanto as concepções de Boscovich se baseiam essencialmente na ideia de descontinuidade? Por que as investigações em bibliotecas e os trabalhos históricos a respeito de Boscovich, grande viajante da obra dispersa e cujas origens se situam num país constantemente agitado, não puderam ser elaboradas sistematicamente, senão demasiado tarde? Quando a totalidade dos seus escritos pudera ser reunida, quando os testemunhos de contemporâneos tiverem sido encontrados e classificados, que estranha, inquietante, assombrosa figura nos surgirá.